Eu sou consultor de marketing, então assim, como trabalhando com palestras no Brasil inteiro, a gente vê muitos jovens, muitos jovens no Brasil inteiro, buscando referências para serem pessoas melhores, para conseguirem coisas. Só que hoje, às vezes, nós vemos as referências que as pessoas buscam, não são referências positivas, porque às vezes a pessoa diz, olha, é a minha opinião, é o meu jeito, você tem que entender. Eu acho que o importante para entender na pessoa é o resultado que ela tem. Então, se você imita uma pessoa...